Imagine que todo dia um vira-lata caramelo passa em frente à sua casa e late. Você odeia o latido dele. Você atira pedras nele, mas nunca acerta. Já que você não consegue acertar o caramelinho, você pega e atira pedras em um outro cachorro, do mesmo dono, como vingança. O problema, na hora em que você faz isso, todos os Rottweilers e Pitbulls amigos desse cachorro aparecem e te cercam. Vai rolar umas mordidas feias aí. É mais ou menos isso que está acontecendo com o Xandão. Tentou ferrar o Twitter, mas não conseguiu, aí atacou a Starlink, empresa do mesmo dono do Twitter. E aí irritou os cachorros grandes, as Forças Armadas e o Departamento de Estado americano. Quero nem ver. Como você já deve estar xandão de saber, ontem o ministro do soviete Tribunal Federal, Alexandre Oglande, ordenou o bloqueio dos bens da Starlink, do empresário Elon Musk, para quitar multas do Twitter. Como você também já deve saber, isso é ilegal. Para justificar a medida, sua xandidade argumentou que as duas empresas fazem parte de um grupo econômico de fato, liderado por Musk. Errado! Apesar de o bilionário ser o principal acionista das duas empresas, ele é CEO apenas da SpaceX, enquanto na X Corp, ele atua como presidente do conselho de administração. Se a coisa for funcionar assim, então é só os credores da Americanas irem atrás da Ambev. Afinal, Paulo Leman está envolvido em ambas, né? Juristas consideram a decisão bizarra e dizem que ela só seria válida em caso de fraude. O que não é o que está acontecendo. Primeiro, para você ter uma ideia, nem na Globo News conseguiram passar pano para essa aberração. Não dá para tirar da análise o contexto maior em que isso está acontecendo. O contexto maior em que o ministro Alexandre de Moraes, seja antes como presidente do TSE, seja como relator dos inquéritos, como inquérito das fake news, tem, concentra poderes enormes nas suas mãos. Use esses poderes muitas vezes de maneira que parece bastante arbitrária e bastante questionável. Outro dia a gente questionava, por exemplo, prisão preventiva de um ex-assessor do governo, que ficou meses numa prisão preventiva sem motivo. Agora, derrubada de perfis, será que tem cabimento derrubar agora o perfil de um político com mandato no nosso país? Qual que é a lógica por trás disso? Pelo menos seguiu o rito normal, que é o Ministério Público ver um problema e levar para a Justiça? Nada disso. São decisões saídas unicamente, saídas e julgadas unicamente por uma pessoa, gerando uma série de situações como esta, que só vão se tornar cada vez mais frequentes se isso continuar. E, por fim, quem que é o grande prejudicado nessa história toda? Olha, são os usuários. O Twitter é uma rede social, o X é uma rede social com uma série de problemas. Sim, mas tem uma série de coisas que ele traz para a sociedade também, que as pessoas que usam ficam sabendo das notícias, discutem vários temas. Enfim, é mais um fórum da liberdade de expressão do Brasil, que a gente corre o risco de perder, porque a gente está vendo um cabo de guerra entre um empresário, que acha que é maior do que a lei brasileira, e um juiz, ministro do Supremo, que acha que a própria lei brasileira é só ele. E isso faz muito mal para todos nós. Além de não seguir os ritos processuais adequados, Xandão está abrindo uma verdadeira caixa de Pandora. Cobrar de uma empresa a dívida de outra fere a livre iniciativa e coloca o Brasil no mapa de risco para investidores estrangeiros, que correm o risco de, ao investirem no Brasil, terem eventuais empresas estrangeiras das quais são sócios, atingidas por decisões monocráticas de um único juiz, que está com sangue no zóio porque te vê como adversário político. E olha só, o próprio Elon Musk falou isso. Elon Musk reage a bloqueio das contas da Starlink. Brasil não é seguro para estrangeiro investir. Bilionário respondeu mensagem no X, endossando também que é correto afirmar que o Brasil agora é uma ditadura. Parabéns! O homem mais rico do mundo, que com uma frase pode alterar a movimentação de dinheiro de continentes, acabou de dizer que o Brasil não é seguro para investidores. Pode esperar o dólar disparar nos próximos dias. A fuga de capital estrangeiro do Brasil, que já era enorme, vai virar um tsunami. Claro, o problema não é só esse. No Brasil, a Starlink fornece internet para mais de 215 mil clientes. Entre os usuários da Starlink estão hospitais e escolas em locais de acesso remoto, tipo a Amazônia. Está grande parte do agro brasileiro. E estão também as Forças Armadas. A Marinha contratou a empresa de Musk para conectar seu maior navio de guerra, o navio aeródromo multipropósito atlântico. O exército também utiliza a tecnologia, principalmente no norte do país. O fato é que todos estavam muito satisfeitos com os serviços prestados pela Starlink e nenhum deles está muito feliz com a canetada do Xandão. E todos ficaram ainda mais do lado do Elon Musk nessa briga, quando ele fez uma jogada de mestre. Fornecer internet grátis para os clientes durante essa treta. Queríamos compartilhar uma atualização sobre o Starlink no Brasil. No início dessa semana, recebemos uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras no Brasil. Essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra a X, uma empresa que não é afiliada à Starlink. Foi emitido um segredo e sem conceder a Starlink nenhum dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Embora esse pedido ilegal possa afetar a nossa capacidade de receber o seu pagamento mensal, você não precisa tomar nenhuma medida nesse momento. A Starlink está comprometida em defender seus direitos protegidos por sua Constituição e continuará prestando serviços a você gratuitamente, se necessário, enquanto abordamos esse assunto por meios legais. Ou seja, o único jeito de Xandão parar a Starlink é mandar a PF apreender os satélites dela em pleno voo, transformando em realidade o BEM. Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal apreender satélites da SpaceX que sobrevoarem o Brasil. Use sua criatividade, respondeu o ministro ao ser questionado sobre como alcançar os objetos. use sua criatividade. O problema de se mexer com o Elon Musk é que ele não é querido só pelas Forças Armadas do Brasil, ele é muito benquisto também pelas Forças Armadas do Tio Sam, como bem lembra o Alan dos Santos. Alexandre de Moraes, grande garoto. Deixa eu te falar, arruma confusão com a SpaceX, porque vai ser bem legal ver você arrumando confusão com a empresa que mais tem contrato com as Forças Armadas americanas. Isso não dá para negar. Outro dia mesmo, o Elon participou de um evento nos Estados Unidos, em que um general quatro estrelas só faltou chorar ao elogiar o bilionário. E quem é tão próximo das Forças Armadas americanas tem moral com todo mundo por lá, né? Tanto é que o Departamento de Estado americano já se interessou pelo caso aqui no Brasil e chegou falando grosso com o Xande. Ontem, o jornalista Samuel Puncher, do Metrópolis, questionou o Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o congelamento de contas da Starlink e a ameaça de fechamento das operações do X no Brasil. A resposta veio hoje, via embaixada. A Embaixada dos Estados Unidos está monitorando o embate entre X e Supremo Tribunal Federal. Após enviar uma solicitação de comentário ao Departamento de Estado, o Metrópolis recebeu a resposta da representação brasileira do governo americano. A Embaixada dos EUA está monitorando a situação entre o Supremo Tribunal Federal e a plataforma X, diz a nota enviada ao Metrópolis. A manifestação prossegue. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Na solicitação, o Metrópolis também questionou a respeito do congelamento de ativos financeiros da Starlink, empresa do Zewa e com o quadro societário daquele país. A manifestação da representação norte-americana esclareceu que, por política interna, não comenta decisões de tribunais. Debates acerca da liberdade de expressão no Brasil já haviam acontecido no Congresso americano, geralmente sob iniciativa de parlamentares do Partido Republicano. Agora, a resposta da Embaixada americana indica que a situação também é de interesse do governo daquele país. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia. Acredite no seu potencial, Xandão. Siga seu coração. Congele recursos financeiros de uma empresa americana que tem diversos sócios, para não falar de diversos amigos poderosos naquele país. O que pode dar errado? Repercutindo a matéria do Metrópolis, Elon Musk diz que aprecia a expressão de apoio da Embaixada dos Estados Unidos. Agradeço a expressão de apoio da Embaixada dos Estados Unidos. De fato, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar seus pensamentos ou saber a verdade da situação, tornando impossível votar com conhecimento preciso. Olha, se eu fosse o Xande, voltava atrás e me explicava. É como minha avó dizia, todo mundo deixa de ser louco quando aparece alguém mais louco que ele pela frente. E agora, está aparecendo gente mais louca por uma briga do que o próprio Xande. Nos últimos meses, Xandão conseguiu irritar Elon Musk e Glenn Green em um áudio Congresso dos Estados Unidos e agora as Forças Armadas, os acionistas da Starlink e o Departamento de Estado americano. O sistema já fez os cálculos e parece que já viu que sai muito caro manter o Xandão no poder. O maior sinal foi quando a imprensa americana e a brasileira também, tirando o Globo e CNN, passaram a chamar Xandão de censor. O jornal brasileiro do sistema, a Folha de São Paulo, começou a postar vazamentos escabrosos do gabinete de sua Xandidade e isso também é um sinal de que Xandão foi rifado. Afinal, já cumpriu sua missão. Agora, o que a gente vai assistir é um sujeito cada vez mais tentando se agarrar ao poder à força e atacando todos que ele vir como ameaça. Só que dessa vez, esses todos são mais fortes e mais ardilosos do que ele. Vai, Pipoca, aí? Xandão atirou pedra no caramelo errado e agora vai ter que encarar um bando de Hottweilers treinados e bravos. É briga de cachorro grande. E alguém vai sair mordido. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. Obrigado.